Música Vai apresentar o projeto que a gente chamou de FashionNet que surgiu de uma ideia simples que minha irmã sempre, no caso, fala para a gente montar um aplicativo igual ao das Patricinhas de Beverly Hills, não sei se alguém já assistiu esse filme na sessão da tarde, e que ela queria algo assim, ela queria algo basicamente fácil, um monitor CRT com touchscreen também, que dissesse se as roupas combinam ou não. No filme, a Patricinha digitalizou, digitaliza todas as roupas e ela utiliza um software para não precisar vestir. Então, no software, ela já consegue ver se as roupas combinam ou não, e ela seleciona a roupa e o armário já dá o local da roupa lá para ela ir pegar. Isso daí em 1990, na verdade. É, faz uns três anos que ela teve essa ideia, e eu acho que todo almoço de família ela comenta na ideia que ela quer. Minha irmã... Espera aí, rapaz. Ele pode comprovar que minha irmã vai casar com ele, então... É isso mesmo. Meu cunhado, então ele sabe. Mas as roupas que eu utilizei foram minhas. Bom, aqui a gente só tem uma descrição básica mesmo, de classificar a parte de cima da roupa, a camiseta, a camisa com a parte de baixo, que vai ser bermuda e calça. E aí a gente não tem como digitalizar todas as roupas, infelizmente ou felizmente, mas a gente faz com algumas para justamente com essa questão de você não precisar utilizar muitos dados, né? E aí a gente treinou a ResNet 34 e a ResNet 50, justamente porque eu esperava que a ResNet 50 tivesse um resultado superior, mas a gente vai ver que isso não é verdade, a gente vai mostrar para vocês aqui no caderno. É, a gente espera que a ResNet 50 tenha um resultado superior do que a ResNet 34, né? Um pouco do dataset. A gente queria combinar a parte superior da parte inferior. Então seja bermuda ou calça, e a parte superior é camisa, camisa social, camiseta, enfim. Então a gente queria saber se as duas peças iriam... A rede iria aprender como combinar as duas peças de roupa, né? É, aí só para falar um pouco de como a gente montou o dataset, tá? Eu tirei fotos individuais de todas as camisas e camisetas que eu queria, e também das calças e das bermudas. É, com isso a gente montou um programinha em Python lá, só um scriptzinho, que já pegava a parte de cima e combinava com as de baixo, montava, se dá para ver que as duas fotos tem uma junção aqui, né? E aí ela montava. Então a gente não precisou tirar foto de todas as combinações, a gente foi um pouco mais rápido no processo. Pois é. E aí basicamente a gente redimensionou as imagens para que elas ficassem um quadrado de 250 por 250. Por quê? Com as transformações e com o crop da Fast AI, se a gente deixasse ela um retângulo, na hora que ela faz o crop para deixar do mesmo tamanho os lados, ela ia pegar só o centro, então ela ia pegar só essa parte aqui. E aí nos experimentos iniciais que a gente viu, que a gente usou dessa forma, a gente viu que o resultado era muito inferior do que se já deixasse do tamanho certo para a rede. Pode descer? Pode descer. Então a gente termina com o melhor estilo. Maior estilo de todos os tempos. Por favor, a rede é para evitar isso. Vou mostrar o caderno agora. Beleza. A gente vai começar pelo caderno da ResNet 34, para mostrar um pouco do passo a passo. A gente deu o nome de FashionNet justamente para... Deu o erro aí. Não é possível? Aí. Agora foi. Ó, momentos. Momentos de tensão. Vou passar mais rápido? Você quer que eu pare alguma parte específica? Não, pode passar. Aqui é só o início mesmo de mostrar a questão do dataset. Aqui a gente está imprimindo para vocês verem como é que estão as fotos. Como eu falei, se elas estivessem no formato retângulo como elas estavam antes, eu ia dar o crop para dar o resize de 224 lá, né? Ia pegar só o centro meu, só essa faixa aqui da roupa. É por isso que a gente já redimensionou antes para a rede. Você viu alguns exemplos classificados, né? De match, unmatch, para a rede entender mais ou menos o que combina para o que não combina. Esse, na verdade, é uma síntese do gosto da minha noiva, né? A irmã dele, junto com a namorada dele. Então, assim, a gente pegou... São duas pessoas, tá? É importante. A gente quis uma rede que imitasse ou estivesse semelhante ao gosto humano de combina ou não combina. Então, a gente tiraria essa responsabilidade de alguma pessoa que não tem esse poder de dizer, né? Que, na verdade... Que, na verdade, pode ser a gente mesmo, né? Porque, volta e meia, a gente veste as horas assim... Isso não combina. Não. Acho que na maioria das vezes, né? É. Não, só faltou oficializar. Já é casado, já. É. Interessante que a rede, desde o começo, ela se mostrou muito boa. A ResNet 34. Então, a Confusion Matrix, que vocês podem ver, do positivo-positivo e do negativo-negativo, tem bons resultados, desde o começo. A gente usou um dataset razoavelmente pequeno. Entre aspas, né? A gente não tem tanta roupa assim pra treinar uma rede. Mas, é... Pô, o Confusion Matrix, eu achei interessante. Desde o começo, ele se mostrou bem. Quando ele acerta, ele acerta. Mas, quando ele erra, ele sabe que ele errou. Aí, a gente, daí, deu um freeze, né? Pra fazer o fine-tune, que nem vocês vão ver agora. Pegando o gráfico do learning rate aí. O Confusion Matrix melhorou um pouco, depois que a gente treinou, de novo. Vou descendo, tá? Vou... É, pode descendo. Vou ir direto aí. É que a gente só imprimiu o plot loss, né? Que dá pra vocês observarem aqui que o de treinamento é bem menor que o de validação, mas o de validação desceu. Então, é o que a gente espera mesmo que aconteça. Beleza. E aí, foi o resultado da ResNet 34. Eu vou abrir agora o resultado da ResNet 50. Que a gente espera, né? Que seria melhor. É, eu pensei em fazer a ResNet 50. Falei assim, opa, se a 34 foi boa, hein? A 50, então, hein? Mesmo esquema das fotos. A gente utilizou o mesmo seed lá pra apresentar, pra pegar o dataset, né? E aqui a gente já começa a ver uma coisa estranha aqui, já pra fazer o fine tuning, né? Que os dados de validação, eles tiveram um loss menor do que o de treinamento. Eu falei assim, não, é o que pode acontecer, né? Vamos em frente. Por causa do dropout e tudo mais, isso aí pode acontecer. O Fisiometric se mostrou ainda razoavelmente correto, sei lá, os resultados são bons. É, e ainda melhor que a da ResNet 34. Então, aquilo que eu esperava estava acontecendo. Aí aqui a gente só fez o fine tuning. Novamente o gráfico dos losses mostrando que o de validação alcançou resultados melhores que o de treinamento. E assim, comparando a acurácia, na ResNet 34 a gente teve 90% de acurácia, de roupas que combinam ou não combinam, com base no nosso dataset. Então, por incrível que pareça, a ResNet 34 se mostrou melhor nesse tipo de tarefa, de assim, acho que é um transfer learning de gosto de roupas, né? Sendo bem direto, do que a ResNet 50. A gente só treinou com essas duas, questão de tempo e etc. Mas, assim, já 90% de acurácia com o dataset baixo, já é um resultado... Já, já começa. Mas, assim, apesar da diferença da acurácia, você vê que não é tanto, né? Então, mesmo assim, a gente esperava que a ResNet 50 tivesse uma generalização melhor nos dados de teste que a gente vai apresentar agora. Próximo caderno, né? Isso. Beleza. Beleza. Aqui, a gente pegou outras camisetas, outras roupas para dados de teste que ainda não foram vistos pela rede, tá? Se eu não me engano, nem as camisetas, nem as calças estavam no dado de treinamento ou validação. Então, realmente, a gente não tirou uma parte no momento. A gente fez depois de treinar essas fotos aí. Espera aí, sobe um pouquinho aí que você já... Sobe, sobe mais um pouco. Aqui a gente carregou a rede com o dataset aqui do DataBunch, né? Só que a gente colocou todas as imagens de teste como se fosse de validação, apenas para facilitar a mostragem. Eu tive um probleminha em colocar o... Tem uma função da rede que você pega lá para os dados de teste, mas ele não estava apresentando para mim a saída da rede. Ele só apresentava tudo zero, como se fosse só uma saída. Mas usando como se fosse dado de validação aqui dentro da representação da rede, né? Ele imprimia para a gente certinho. Pode ser? Aí aqui é só o resultado da rede mesmo, que ele está dizendo que não combina e por aí vai. Desce. Aí aqui a Confusion Matrix do teste, a gente vê que está muito bom, com 83% de acerto. Acho que é isso mesmo. E aqui os dados para ResNet. Talvez o dado. E aí aqui a gente já vê que a perda é muito maior daquele valor de acurácia que a gente tinha. Então uma de 90 foi para 83, mas a outra de 88 já foi para 66% de acurácia. Ou seja, a ResNet 50 saiu muito pior do que a gente esperava. A gente imagina que por causa da complexidade de não ter tantos dados assim, e aquela questão que o Eric falou nas questões, e talvez também por causa do overfit, né? Que a ResNet 50 possa ter sofrido. Se eu não me engano aqui eu fiz um teste com o estágio 1 da ResNet 50, que ali a gente só fez com o estágio 2, com o Fine Tune. E aí eu pensei assim, bom, se o Fine Tune foi o que causou talvez o overfit, talvez o estágio 1 saia um pouco melhor. Mas também não, é uma tendência que a gente observou nos dois estágios. E a gente, infelizmente a gente não teve tempo de colocar, fazer o deploy do modelo. É questão bem de capacidade de trabalho mesmo. A gente estava bem atolado nessas semanas, apesar dos pedidos do Eric. Por favor, coloque, coloque. Eu realmente não consegui porque eu fiquei doente e o Neto teve outras prioridades aí que vai se casar esse mês ainda, né? É, em Deus aí, né? Vamos lá. Pode ser modelo aí, né? Vamos casar. Mas, enfim, a gente pretende colocar assim isso no... Fazer um deploy disso e, assim, é bem peculiar porque isso é a síntese do gosto de duas pessoas. Então, tem também esse detalhe. A gente, é difícil generalizar para uma forma geral, porque gosto é uma coisa muito difícil ainda de trazer para uma rede neural. Por isso que a gente foi bem específico no exemplo até lá da patrocina do Beverly Hills, porque o programa é a síntese do gosto dela. Então, assim, a gente brincou, mas na verdade é isso. Essa rede é uma síntese do gosto. Tanto da minha noiva, quanto juntou também a namorada dele, se juntaram para escolher as roupas que combinavam e não combinavam. A gente não tem nenhuma capacidade para falar isso. E aí, a gente teve esse resultado de forma satisfatória. Então, a gente manteve no caderno como uma forma mesmo de pesquisa. Nada para fazer deploy, etc. Mas a gente pretende, assim, sei lá, fazer o deploy disso, transformar, pelo menos, esse conhecimento, aplicar de uma forma de produção, assim. Mas foi interessante para a gente ter uma aplicação totalmente diferente. Uma coisa que elas viam num filme lá que nem dava bola, mas que hoje está próximo do real, utilizando as redes neurais, não, de plano. Uma coisa, assim, que partindo do projeto, que o projeto seria, assim, montar algo que dissesse que as roupas combinam ou não. Mas a gente sabe que o projeto não pode abraçar o mundo de uma vez. Então, a gente sempre quebra ele em partes. Então, a primeira pergunta era, é possível classificar combinações de roupas? Então, a gente montou um dataset pequeno, fez experimentos relativamente pequenos, e a gente viu que sim, é possível. Aí, qual é o próximo passo? Bom, o próximo passo é a gente conseguir mais dados, e é por isso que a gente pensou, talvez, numa rede de segmentação da UNET, para reconhecer pessoas com... e as roupas, né, independente de mais essas coisas, para extrair já para a gente, para a gente ter um dataset maior, para poder treinar e começar a ficar mais sério, né? E, sim, o ideal é que cada pessoa tenha a sua versão da Fashionnet. Então, o ideal seria que cada pessoa treinasse uma Fashionnet com base no seu gosto e automatizasse essa escolha de roupas. É justamente o Transfer Lane, né? E você vê que você não precisa de muitas roupas para você fazer o fine-tuning. Então, se a pessoa já tinha um conjunto de roupas ali, já manda para o servidor e a gente treina rapidamente isso, porque não demorou muito para treinar. Então, é bem capaz que seja possível isso dentro de um futuro próximo. Então, começar aqui algumas perguntas. É, assim, acho que o principal problema na parte do teste, que vocês usaram tão poucos dados no teste, que ficou muito variável. Dependendo do... Dependendo do... Se tivesse selecionado aleatoriamente um outro conjunto de... eram, acho que, 12 imagens para o teste, já poderia ter dado uma acurácia um pouco maior, um pouquinho diferente. Ou seja, é por isso que é legal botar na validação, assim, um número razoável, sei lá, talvez 20 ou 30 exemplos, só para poder ter um pouquinho mais de estabilidade na métrica de resultados. Do jeito como está agora, flutua muito. Nossa corda-roupa não era tão grande quanto a da patrocina Beverly Hills. Mas mesmo com as combinações, não... Mesmo com as combinações, porque assim, sei lá, eu tenho duas bermudas, ele também tem duas, então não vai muito, gente. Logo, logo, vocês vão vender esse aplicativo aí, aí vocês vão comprar um bocado de peças de roupa aí. A ideia é essa. Só uma informação sobre a quantidade de imagens que vocês usaram para o treinamento, para a gente... Eu, pelo menos, não percebi na apresentação. O dataset está no GitHub, o GitHub também está no Don't Pad lá, a gente pode baixar o dataset. Mas assim... Tem lá, não tem? O número? Aqui. Então multiplica aí 19 por 15, dá... Mais alguma pergunta? É só a sugestão aí, como eu apresentei, dá para ter o... Pode fazer as pesquisas no Google Images, usa a ferramenta lá, faz a pesquisa filtrando. Talvez há uma chance de vocês aumentarem o dataset. Sim, sim, é o que a gente pretende fazer também, mas como eu disse, a pergunta inicial, assim, é possível? A gente viu que é possível. Então, a partir de agora, foi o que eu já pensei, já falar com a minha irmã, com a minha namorada, com as minhas primas, falar assim, ó, me passa site de blogueiro aí, que mexe com moda, que a gente vai pegar esses dados tudo, vai fazer um scrap lá e... Faz as pesquisas lá no Google Images, dá para fazer tranquilo. Precisa de ajuda. É o que o ideal primeiro era beneficiar a gente, né? Então agora que a gente sabe se vestir bem, a gente vai aumentar isso aí. Mais alguma pergunta? A pergunta é só com relação a versão do FastEye, né? Qual é a versão que estão usando? Essa aqui é a versão 1, né? É a mesma versão que, quando você dá o pip install lá, ele... Na realidade, é a versão que veio com a máquina do Google Console lá, né? A gente não alterou ela. Oi, oi, tá falando. Pensando do ponto de vista negocial, não sei se homens iriam usar um aplicativo para escolher a roupa dele para a esposa ou a namorada não brigar, mas a minha sugestão seria vocês mudarem um pouco a ideia e de repente fazer um aplicativo para ajudar o homem a escolher comprar uma roupa para a esposa ou para a namorada. Porque... É uma boa. Ela tem mais opção, então vocês vão ter mais dados para pegar, então o namorado vai tirar a roupa da... Tira a foto da roupa da namorada ou da esposa. É, isso aí é só depois. Aí o cara, ele vai tirar foto e aí ele vai numa loja e quer comprar uma roupa para a esposa ou para a namorada e, pô, essa roupa aqui está legal e aí o aplicativo vai dar o match para aquilo, para o gosto da mulher. Ah, com certeza. A gente fez com roupa masculina porque eram as roupas que eu poderia mexer, entendeu? Porque eu estava sozinho em casa. Você sabe como a mulher é, né? Quando você pega a roupa dela, ela vai mexer, você sabe que é difícil. Ainda mais para arrumar tudo certinho depois. Mas uma ideia que a gente pensou também é que pessoas que têm dificuldade de visão, de não enxergam cegos e tudo mais, poderiam utilizar isso também. Eu ia falar justamente isso. Achei a ideia fantástica. E eu acho que tem uma grande utilização para cegos e daltônicos. Isso. O daltônico mais grave tem esse problema de fato. O neto é daltônico aqui. Ele enxerga o verde e cinza. Exatamente. Então, achei muito legal. Duas coisas. Isso me ajuda muito, inclusive. Ela me ajuda. Então, tirar o... Assim, exportar o gosto dela da roupa me ajuda. A gente tem grandes discussões com base em cor. Para mim, as coisas são meio padrões, difícil de acertar. E só complementando o que você falou lá de modelo mais negocial, o desafio de tirar, exportar o gosto de fato para um modelo, acho que a gente mostrou que é possível. Agora, a Fashionet está aí para isso. Vocês já usaram alguma ferramenta para ajudar as anotações das imagens? Como é que as suas irmãs e namoradas faziam essas anotações? Então, a ideia é que se eu não tivesse ficado doente, eu ia disponibilizar o widget bonitinho. Está lá, tem um caderno com widget e tudo mais, ele não funciona perfeitamente por causa do número de imagens e tudo mais, mas dá para adaptar ele para funcionar. Então, eu pretendo fazer isso. Nada mais é do que um... Tipo o que o Jeremy usa para retirar as imagens, quando ele faz o fine tuning. Então, eu adaptei ele para você passar todas as imagens, de cinco em cinco imagens, e a pessoa vai dizendo qual é o label daquela imagem. Aí, depois, ele já vai salvando no CSV. Eu vim aqui que tinha uma pergunta. Eu achei engraçado ali, como sugestão para comprar presente, mas não é mais fácil conversar com a mulher que ela gosta, que, em vez de fazer um modelo preditivo... Porque, às vezes, tem uma surpresa, né, cara? Então, não dá para... Ah, só conversando dá, pô. Mas, achei muito legal essa parte que você juntou. E eu queria dar uma ideia aí para vocês, que você poderia personalizar esse seu modelo usando as fotos do Instagram da pessoa e ele pegar isso como parâmetro. Acho que seria interessante, sabe? Porque eu acho que moda é muito relativa, né? Porque eu gosto, você não pode gostar, e o que você gosta, eu não gosto. Então, seria uma forma de ficar personalizado, né, o aplicativo. A gente realmente pensa nessa questão de você buscar as imagens, né, até como eu falei, em sites de moda, só que aí surge um problema básico que eu não consigo dizer para a rede só o que é bom. Eu tenho que dizer para ela o que é bom e o que é ruim. Ela precisa de um comparativo. E quando você pega esse site, geralmente ele só diz o que combina. E no Instagram, você só vai postar o que combina também. Você não tem como dizer assim, ó, isso aqui é ruim. Então, eu teria que partir assim, como é que eu vou fazer isso? Eu estou devolvendo uma pergunta para vocês, porque realmente é difícil, porque aí eu só vou aprender o padrão, como eu já perguntei para o Eric, como é que eu vou aprender alguma coisa se eu só tenho um, como é que se diz? Se eu só tenho um parâmetro, né? Ela precisa saber o que é ruim também para eu saber o que é bom. Então, é um pouco difícil ainda a gente resolver esse problema, mas sim, é uma boa ideia. Para saber o que não combina, é só você no Instagram ver o seguidor dessa figura aí e pronto. Agora, falando sério, para poder construir um dataset com exemplos positivos e negativos, uma forma fácil é, uma vez que você tem um modelo em produção, com um aplicativo, você pode alterá-lo para que as pessoas consigam botar suas próprias roupas, o seu modelo faz uma sugestão e a pessoa valida ou não valida. Você já consegue ter um feedback dos usuários. Depois, você pode até transformar tudo isso num jogo, em que você pega as partes segmentadas alto e baixo, gera uma combinação e pega o feedback das pessoas. Aí você vai ter uma percepção média do que combina e não combina, e aí você deveria de base de treinamento para depois fazer um ajuste fino por pessoa. A ideia justamente do deploy era essa mesmo. é pegar os dados que foram utilizados depois do modelo em deploy já e usar para retreinar e para derivar melhor ainda a rede, etc. Nunca perder dado. A ideia boa justamente é essa. Então vamos terminar, por causa do tempo. Mas parabéns. Próximo. Vamos passar o Wesley antes. Ele está com... Então vamos lá. Então vai ter o Wesley, depois o Leon. Quem mais tem interesse em apresentar? Pedro, depois o Breno. Quem mais? Ami. Quem mais? Bom, beleza, vai ser nessa ordem, ok? Sim. Obrigado. Bom dia, eu sou o Alex. Sou Wesley. Na verdade, o que a gente fez foi relativamente simples. A gente pegou o caderno da aula 2, que foi aquele do Ted Beer, que é dos ursos, e trouxe para um problema do dia a dia. O classificador em si é um classificador de duas doenças de pele, dermatológicas, dermatite ou psoríase. Curiosamente, eu tenho uma, psoríase, e minha irmã tem dermatite. Antes do diagnóstico de psoríase, eu fui ao médico e ele disse que era dermatite. E aí tentou fazer alguns tratamentos e a coisa não melhorava. E aí eu troquei de médico, ele identificou com psoríase, e aí aquilo ficou na minha cabeça, quando surgiu essa possibilidade de a gente fazer um classificador. Aí, na verdade, assim, eu encontrei algumas dificuldades inicialmente para montar o dataset, até compartilhei com o Wesley, que algumas imagens estavam tanto em uma quanto em outra, tanto em uma categoria quanto em outra, para baixar as informações do Google Imagens. E daí, mas assim, seguindo até a dica do Jeremy, a ideia foi de pegar as imagens lá, como elas vinham inicialmente, e rodar para ver qual seria o resultado. Posteriormente, acabou que a gente fez a separação, classificou só o que realmente, vocês vão ver no notebook, porque esse daqui não vai aparecer, porque é de imagens classificadas. Mas no original que está no GitHub, tem, tanto que assim, quando a gente fez o download, para a dermatite vieram, acho que, cerca de 700 imagens, para psoríase, umas 500. E daí, classificando, reduziu para 350, 360, mais ou menos. Mas não faz, no resultado, vocês vão ver que não fez muita diferença, realmente. Então, assim, a gente fez o treinamento também com a Resnet 34 e 37, converte com o que disseram, assim, com o que o pessoal do grupo anterior comentou, assim, o resultado não foi muito diferente. Mas acho que pode passar. Então, são duas categorias, né, dermatite e psoríase, foram feitas... Só queria cumprimentar do que o Alex falou, que eu não conhecia, nem dermatite, nem psoríase. Cara, visualmente você tem dificuldade, fica assim, pensando assim. Eu olhando, analisando é difícil, e fico pensando a inteligência artificial. Então, achei curioso desde o começo, quando ele mostrou, porque ia ser um tremendo desafio. E a gente vai ver que realmente foi um desafio. Então, foi feito o download do Google Imagens, né, a gente usou a Resnet, fez o teste com as duas, e uma está com o modelo sem as imagens selecionadas, outra com as imagens selecionadas, né, esse daqui acho que é o de imagens selecionadas, né. Na verdade, acabou passando uma imagem ali. Porque tem muita imagem de modelo só para o site, assim, né, Ou seja, a pessoa não tem nenhuma coisa e nem outra. Isso, a segunda, por exemplo. Então, tem... Aí é legal classificar, assim, eu achei que o resultado seria muito melhor se classificasse por conta disso, mas no resultado em si não deu muita diferença, não. E também tem vários tipos de imagem, muito longe, muito perto, tudo isso aí faz uma diferença danada na hora de perceber. Tanto que, assim, até... Na verdade, duas das fotos que estão, inclusive, no GitHub, são exatamente a mesma imagem, só que tiradas em momentos diferentes, provavelmente com variações diferentes. Então, a questão da data argumentation, de repente, auxilia nesse sentido. Porque é exatamente a mesma imagem, mas quando a gente vai rodar para analisar, uma hora ele diz que é uma coisa, outra hora ele diz que é outra. E aí tem a questão também da... da curácia, que não ficou muito boa nesse caso, talvez com um dataset um pouco maior, em contato com algum departamento de dermatologia, a USP tem em São Paulo, a UNB também tem, mas a gente não conseguiu avançar nesse sentido. Então, vocês veem que a taxa de erro ficou consideravelmente alta, né? No primeiro estágio. A gente escolheu a... fez o slicing lá da Learning Rate, e a taxa não... assim, reduziu bem pouca coisa, assim, não foi muita coisa, e a gente salvou o segundo estágio. Pode descer um pouco. Aí, na matriz de confusão, vocês percebem que realmente o modelo não ficou muito adequado, apesar de que... E, assim, nos treinamentos, na validação, foram apresentadas cerca de 10 imagens, que são as que estão disponíveis no Git, e ele acerta cerca de 60%, realmente. Então, na verdade, aí vocês veem pela matriz de confusão que o modelo errou bastante para uma das categorias, né? Pode descer um pouquinho mais, por favor. Aí, essa imagem. Tem essa mesma imagem tirada em um outro momento. Se você... desce um pouquinho mais, por gentileza. Vocês veem que aqui ele diz que é dermatite, mas, na verdade, é psoríase. E essa mesma imagem está disponível em outro momento, está disponível lá no dataset que está no Git, e aí ele acerta e diz que é... Olhando facilmente, rapidamente, as imagens que vocês mostraram antes, dá para ver que o foco de vocês é muito importante. Então, por exemplo, nessa imagem aí, está mostrando um pedação da perna, está mostrando um pedação do piso, são coisas que não têm nada a ver com o que interessa. Então, realmente, está parecendo para mim que todas as imagens precisam ser trabalhadas para mostrar só o foco do que tem o problema. Sim. Geralmente, tem até... Só para um pouco... Quando a gente foi... Eu ajudei para... A ideia de ajudar, principalmente na parte do deploy. A gente estava pegando uma imagem, por exemplo, lá daquele exemplo do Nubank, que o cara fez, eu mostrei um deploy fazendo lá em Lambda, na verdade, em Functions, ele pega as imagens de malária lá, as imagens de sangue. Ele faz o corte bem feito, bem exatamente onde está a ferida. O maior problema que a gente teve foi justamente de achar essas imagens. Porque, geralmente, quem faz essa qualidade de dataset com o corte correto, com a imagem, são áreas de pesquisas. E aí, áreas de pesquisa, foi o que eu falo, o NB tem, aqui no Hospital do NB, tem outras faculdades que tem, mas ter acesso a esse dataset é muito demorado. Ter o tempo que a gente queria, e a gente queria mostrar alguma coisa, queria apresentar alguma coisa, então, fazer esse trabalho de recortar o dataset, certamente é um próximo passo, para dentro desse projeto, mas a gente não teve a mão isso aí, teve disponível isso aí, não. Pessoal, eu vou pedir, só para que a gente deixe os colegas todos apresentarem, até o final, a gente faz as perguntas no momento, porque nós temos vários grupos para apresentar. Uma outra coisa, o Eric tinha comentado em uma das aulas, que é assim, uma coisa é a gente treinar a imagem, com imagens da internet, né? E outra coisa é a gente pegar imagens do mundo real e trazer para o classificador. Então, assim, quanto mais, e alguém tinha comentado, acho que foi, se eu não me engano, o Elton, no vídeo, na aula do Deploy, ele comentou, inclusive, isso, que a ideia era pegar essas imagens que foram sendo classificadas, para saber, e a pessoa poder botar lá, acertou ou não, para poder retreinar o modelo. Acho que isso é bacana também. O Deploy. Cara, como foi difícil fazer o Deploy? Deploy, gente, eu queria agradecer muito o Elton, pai do Deploy, realmente. No começo de meia-noite, a gente lá no WhatsApp, trocando mensagem, tenta isso, tenta aquilo, faz isso, faz aquilo. Na verdade, a ideia inicial era apresentar com as imagens não classificadas, não selecionadas, para mostrar realmente que não faz muita diferença. Mas aí o modelo ficou grande, e para gerar o link, ele não subia para o Hiroko, que estava dando erro, além de outros erros que o Elton ajudou a solucionar. E aí acabei usando o modelo dessas imagens selecionadas, que foi o que a gente apresentou. E agradecer o Eric também, o Fernando, eu lembro que ano passado eu estive aqui no TCU, e aí eles comentaram que teria esse curso, e eu fiquei muito na dúvida, vou ou não vou, estava começando em Python, e aí o Fernando comentou que ele tinha voltado recentemente a programar, estava há algum tempo na área de gestão, e aí eu animei. Então, é muita inspiração e transpiração também, porque acho que demorou mais ou menos, a parte mais chata é montar o dataset realmente. Você achar imagens, e no caso da parte das imagens selecionadas, você ir lá e ter que selecionar uma a uma, e como eu acabei não utilizando a funcionalidade do notebook, eu fui lá e selecionei uma a uma realmente, então como eram cerca de mil e tantas imagens, é mais complicado. Aqui deu certo, ele colocou psoríase, eu peguei do banco aqui de psoríase mesmo, tá bom? Então, a gente tentou várias formas, render, tentamos, render, gcp, tentar ver como é que seria um function, uma coisa até que, é uma aula que, se rolar essa aula, essa aula, outra aula de novo, dessa, de deep learning, eu vou me aprofundar mais, olhar mais a parte de, de docker, de function, eu vi que o próprio, tem até uma mensagem do Jeremy, que a gente achou lá no meio da noite, falando assim, ele falou assim, a gente perdeu paciência com, com o container, a gente, quem quiser fizer isso, faça, mas a gente está tendo muita dificuldade, com mexer com, implementar, fazer inferência, usando o container. Então, quer dizer, é um problema que está em aberto, aquele vídeo do lado do Nubank é legal, porque ele mostra usando, acho que o, 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 sei lá, eu acho que é um caminho que vale muito a pena pesquisar, de repente, dá para criar um subgrupo dentro do grupo de estudo, para dar uma olhada mais nessa parte de, de infra e deploy, né? E é, assim, hoje de manhã, particularmente, estava pesquisando mais algumas coisas, e eu vi que, na verdade, a NVIDIA publicou em 2016, é, um estudo feito com relação à questão de classificação de imagens, né? E aí, um algoritmo, né? Enfim, inteligência artificial, reduzir em até 85% as chances de erro nessa, na questão da, da classificação. E lá eles dizem também que é muito difícil fazer classificação de imagens, Eles, geralmente, sugerem que seja feita por segmentação, né? De imagem, para ter uma, nesse caso acertou, a dermatite realmente. Por segmentação de imagem, de repente, é uma outra forma de utilizar essa mesma abordagem. Quer falar alguma coisa? Perguntas ainda. Então, parabéns pelo desafio de ter feito um problema complexo, que médicos hesitam, erram, com o dataset, com as restas ambiguidades que vocês falaram. A principal recomendação, que vocês mesmos já identificaram, é segmentar a imagem, e focar naquilo que está mais provavelmente problemático. Aí seria um primeiro modelo, que seria, dado uma imagem qualquer, segmentar o que poderia ser um problema de pele. E aí conseguiria fazer o recorte. E aí um segundo modelo, que dado esse recorte, faça a classificação entre diversos tipos de problemas. Alguém tem mais alguma pergunta? Então vamos já para o próximo, que estamos com pouco tempo, mas muito obrigado, realmente está ótimo. Leão? Vamos lá. É, o nosso tempo de programação acabou estourando, mas vocês estão vendo, são vários bons projetos, ou seja, acho que vale a pena fazer um esforço. Certo. um ano de sono. Obrigada. 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 Bom dia, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Leon, eu sou da Receita Federal e o Vinícius é do Banco do Brasil, mas como eu não podia trazer para vocês o modelo de como escapar da malha fiscal e nem ele de como conseguir um crédito consignado mais barato, a gente fez uma coisa que a gente faz em comum também, que a gente é da mesma empresa que a Bloodworks, que é uma startup que está começando ainda. A gente faz uns aplicativos para visualização de exames laboratoriais, mas a gente quer migrar e fazer muita coisa relacionada a Deep Learning, então a gente fez uma coisa aqui na área médica. Bom, primeiramente a gente achou que o trabalho não estivesse bem feito, aí veio um de chinelo e um de short, para ver se a gente era expulso aqui do TCU, porque não pode, mas não funcionou. Bom, a gente continuou aqui e eu queria até pegar depois a rede aí do Gilvando para poder ver se a gente melhora aqui a vestimenta, mas não tem problema não. Para quem nunca mais errar aí a questão do estocástico, né? No Globo nem sempre. E também a gente veio vestido assim, porque a gente está acostumado a ver que no mundo real não vai abrir, né? Às vezes acontece meio assim, né? Principalmente na área de TI. O cara aí que está todo arrumadinho, o cara não tem emprego, o cara que está mais mulando é o cara que está milionário. Bom, pessoal, então a gente fez o seguinte, eu fiz que nem o Gilvando, fui esperto, arrumei um concunhado inteligente, sacou? E um cara que pegou uma base de dados bem chata, vou ser bem honesto, assim, eu ralei para poder entender o que ele fez, fez um trabalho bem interessante, que a gente atacou um problema de saúde que é a análise de arritmia e eletrocardiograma, né? Basicamente é o quê? Do início ao fim, né? Você tem lá um eletrocardiograma e você tem que ter um médico para poder analisar, para poder saber como é que está o cara, se o cara está morrendo ou não está, sai correndo para a UTI ou não sai correndo. A gente não chega até o fim, como a gente vai ver, porque analisar se essa pessoa tem uma arritmia ou não, tem que ter um médico para poder ver como é que estão os batimentos, mas o que a gente fez, o que ele fez, né? Como eu fiz perto, peguei um concunhado inteligente, é classificar os batimentos, para saber se eles estão normais, se eles têm algum desvio, né? Então, Vinícius, se você quiser começar a falar aí de onde a gente tirou, né? Mas basicamente a arritmia é uma alteração no batimento cardíaco, né? Quando você está batendo mais rápido, você vai contar cardíaco, quando você está batendo mais devagar é a bradicardia, né? Porque antigamente, não sei se eu sou velho ou se mudou mesmo, era a brachicardia, agora mudou para a bradicardia. Vai falar um pouquinho da base aí. Explicando um pouquinho sobre a base, a gente buscou na internet algo que fizesse sentido para a gente, né? Algo da área da saúde. Então, a gente encontrou essa base, que é uma base do MIT com um hospital, Boston Bath Israel Hospital, e foi disponibilizado pelo Physiobank, que é uma base que contém diversos datasets da área da saúde, e a gente encontrou esse dataset. Basicamente, eles são 48 análises de meia hora, então, dentro dessas análises, dois médicos foram manualmente, batimento a batimento, rotulando todos os batimentos, então, são mais de 100 mil batimentos, eles foram manualmente fazendo essa rotulação para a gente, e a rotulação, basicamente, segue esse padrão, essa tabela. Então, você tem batimento normal, batimento do lado esquerdo, batimento do lado direito, batimento atrial prematuro, nodal prematuro, coisas que, assim, a gente não entende muito, mas que são os batimentos que podem ocorrer conforme o coração vai batendo, e ele tem esses diversos rótulos que ele pode ter. Desce um pouquinho. É, a dificuldade maior, na verdade, vocês vão ver agora, né? E o nome em português fica sem graça, mas quando você vê o nome em inglês, que a gente vai ver aqui na frente, vou botar aqui, parece que você está fazendo classificação de música eletrônica, né? Left bundle branch block beat. Em português fica mais sem graça. E o que é mais importante é essa parte aqui para poder entender como é que funciona a base, como é que veio a base de dados. Então, quando a gente pegou a base de dados, a gente abriu a base de dados e se deparou com esses três tipos de arquivo. Lá no site do Physiobank, eles têm a descrição, então, basicamente, ele tem um ponto DAT, que é o arquivo binário do sinal. Então, realmente contém todo o milivolt do batimento, vai mais ou menos de menos 2 até 2 milivolts. Então, ele tem todo o sinal. O ponto header, que é apenas um arquivo de cabeçalho, tem alguns metadados importantes ali para a gente fazer essa análise. E o mais importante é esse ponto ATR, que é o arquivo binário que contém realmente os rótulos de cada batimento. Então, ele fala na posição tal tem um batimento do tipo N, na posição tal tem um batimento do tipo L. Então, esse é um arquivo muito importante, a gente precisou fazer o batimento desses dois arquivos. O ponto DAT, que é o de sinal mesmo, e o de atributos que contém o rótulo daquele sinal. Então, a gente tem dois conjuntos, tem os dados dos batimentos em si, que é esse binário ponto DAT, e no de anotação, ele tem duas anotações, Vinícius, que ele diz o quê? Em tal posição tem um batimento, eu vou fazendo isso em cada um. Esse tem um batimento na posição 10, na 15, na 20, na 23, na 29, tem um batimento. E, em paralelo com cada um desses batimentos, tem qualquer classificação que os médicos deram. Isso. E aí, juntamente com essa base, o próprio PhysioBank fez uma biblioteca chamada essa primeira, WFDB, Waveform Database, que serve para ler os próprios arquivos que eles disponibilizam. Então, tendo o arquivo de dados e utilizando essa biblioteca, a gente consegue fazer a leitura do sinal e dos atributos. Então, essa primeira parte, a gente só pegou aquela tabela e transformou para uma estrutura de dados do próprio Python, anotações e tipos, onde a gente descreveu cada um dos tipos, pegou aquela tabela e botou em uma estrutura de dados. Dá vontade de fazer um beatbox aqui, mas eu não sei fazer não. Então, aqui foram as classes que a gente criou, só iterou sobre aquela estrutura, criou as classes, pode descer. Isso aqui são alguns passos iniciais também, criando as pastas, baixando o arquivo de dados, fazendo um zip, movendo as pastas para ficar mais simples. Esse é mais ou menos igual a todo mundo que vai fazer com qualquer base. A parte principal, peraí, que esse aqui está gigantesco. E aqui, utilizando aquela biblioteca WFDB, a gente consegue dar esse ponto ReadRecord, que a gente pegou um exemplo de dados só para mostrar, para vocês entenderem mais ou menos o que tem dentro da base. Então, basicamente tem um sinal de dados, tem 650 mil amostras, então isso é uma leitura de 30 minutos, é uma das 48 leituras. Então, ele tem todos os dados, aqui tem todos os batimentos. Então, só para a gente ter uma noção, quais são as faixas, vai de onde até onde. E o que é interessante também é que o eletrocardiograma, Vinícius, quando a gente vai fazer o eletrocardiograma, tem um monte de eletrodo em tudo que é lugar. E aí você tem, nessa base tem cinco, tem cinco eletrodos diferentes. Tem diversos canais. E aí, obviamente, a gente escolheu o que teve o melhor resultado. Esse aí é o exemplo de dois, por exemplo. Tem dois eletrodos aí em lugares diferentes. Então, a primeira parte, que foi a parte que deu mais trabalho, realmente é fazer a segmentação dos dados, a segmentação de toda a base de sinais. Então, tinha lá mais ou menos 100 mil batimentos em um sinal, a gente teve que pegar nesse sinal e ir segregando, segmentando, batimento a batimento. Então, nessa função que a gente fez, a gente passa um tipo de batimento. Então, por exemplo, eu quero do tipo N ou do tipo L. Ele vai percorrer toda a base de sinais, me entregando de volta a lista com apenas aqueles sinais do tipo N, do tipo L, do tipo R. Então, aqui, basicamente, ele vai fazer uma leitura, ler o arquivo de anotações, faz uma máscara de falso e true, para depois passar de novo na lista. Desce um pouquinho. Eu não mostrei aqui a função, mas é só você passar qual é o tipo. Você passa o bit type e ele vai te retornar todas as ocorrências daquele tipo. Desce mais um pouquinho. E aqui, basicamente, o que a gente precisa? A gente tem a posição exata de um batimento. O que a gente faz, a gente pega meio comprimento de onda para trás e meio comprimento de onda para frente, para formar um comprimento de onda completo. Então, isso vai ser a segmentação do nosso dado. Então, ali, a gente sabe que no meio, mais ou menos no meio, vai ter um batimento. Meio comprimento para trás, meio comprimento para frente, um comprimento de onda completo, para a gente fechar um batimento. Então, a gente segrega todo o sinal em batimento. Que são valores de microvolts, né? Isso. De milivolts. De milivolts formal. Depois de ter feito essa segmentação por batimento, a gente precisa transformar isso em imagem. Então, essa função, ela recebe uma lista, contendo os milivolts, e transforma isso usando o OpenCV. A gente transforma para preto e branco. Desce um pouquinho. Aqui, ele só está retirando as bordas do plot, do matchplotlib, retira as bordas, transforma para grayscale, transforma para 229x229, e grava a imagem em uma pasta. Que é a pasta que a gente passou como classe do batimento. Que é esse pedaço aqui, né? Isso aí, isso aqui, que vai fazer a iteração. Isso aqui demorou, mais ou menos, quanto tempo? Uma hora e meia, mais ou menos. Porque ele pegou os sinais, foi transformando a imagem, salvando as imagens. Como são muitas imagens, acabou demorando bastante. Então, a partir do final, quando você termina de rodar esse código, ele vai ter lá umas, acho que 15, são 15 classes, ele vai ter 15 pastas com todas as imagens lá dentro. Dá mais ou menos umas 100 mil imagens. É, por aí. Perto de 100 mil imagens. Então, essa parte toda foi da preparação, que normalmente é mais difícil mesmo, e no caso aqui, mais complexo ainda. E aí, a gente vai para aquilo que a gente já está cansado, eu estou careca de saber também, né? Vocês ainda têm cabelo. Então, aqui a gente fez, basicamente, usar um classificador de imagens como a gente está acostumado a usar no PSAI, que a gente fez tantas vezes, né? Vou até passar bem rápido, Vinícius, que a galera já apresentou também. Então, aqui só estou fazendo a verificação das imagens, para saber se tem classe ou não. A gente percebeu que tem algumas que não têm imagens, né? Então, acabou que tem todas as classificações, mas naquelas 48 observações não tinha alguns batimentos para poderem serem classificados. Aqui, a gente está fazendo o data bunch, né? Pegando o percentual de 80% para treinamento e 20% para validação. E uma coisa que a gente fez foi, na hora de criar as imagens, já criou do tamanho certo, né? Pelo menos para não perder o crop na hora de ele utilizar alguma coisa. Então, esse daqui são exemplos de batimentos que a gente conseguiu segregar. Então, fica mais ou menos o pico no meio, meio comprimento para trás, meio para frente. Então, tem alguns exemplos aqui, né? De batimentos normais, batimentos do lado esquerdo. Transformar lá os milivolts na imagem é a parte mais difícil, né? E depois o Fast AI faz tudo para a gente. Então, aqui estão as classes, né? São 15, aqui está o conjunto de treinamento, 87 mil e validação 21 mil. Então, tem bastante imagem. E a gente passa, né? A gente nem fez o passo a passo, né? A gente botou até nos próximos passos para poder ir devagarzinho. A gente foi logo no ResNet 50 para poder terminar direto. Mas a gente podia ter tentado com 34 antes. E aí, já, pô, de cara já conseguiu 97% de acurácia, né? Um resultado bem interessante. E aí, a gente faz um freeze, né? Para poder melhorar, dar uma analisada aí no landing rate para poder pegar o melhor. Já está careca de saber. Se eu fizer o curso mais uma vez, eu não tenho mais cabelo. E a gente percebeu que melhorou. Melhorou um pouquinho. Dá para fazer um trabalhinho mais bem feito no fine tuning aí, que a gente não teve muito tempo para poder fazer. Mas dá para melhorar bastante coisa ainda. Mas a gente chegou aí no 97,7%. Então, a conclusão é que o título, não tem nada a ver com a conclusão. Eu não consigo saber se o cara tem arritmia ou não, né? Nossa, que legal. Mas é porque o médico, né? Ele tem... É um outro passo. Isso aqui é o mínimo que você tem para poder, no mínimo, você pegar um eletrocardiograma e saber classificar bem quais são os pulsos, como é que estão os batimentos da pessoa. E a partir daí, a gente pode ver um outro padrão para saber se a pessoa tem arritmia ou não. Aí tem que saber conhecer bem com os médicos se é por porcentagem, sei lá, quando em tanto tempo você não tem quantos batimentos errados. Então, dá para poder inferir, talvez, até mais fácil do que fazer essa trabalheira toda. E também, buscando um pouco na internet, a gente percebeu que, basicamente, uma arritmia é um combo daquelas classes. Então, se você tiver, tipo, N, L, R, você tem algum tipo diferente. Mas para você falar que é uma arritmia, você tem que realmente... São diversos tipos de combos de batimentos que você precisa analisar dentro da sua base. E a gente não teve tempo para fazer essa parte mais específica de achar a arritmia, os combos, quais são os combos que definem uma arritmia. Então, esse seria um próximo passo dessa análise de nós. E trazendo a importância para o curso, a gente percebeu que o FSI é um absurdo. Você deixa de perder um tempo gigantesco para poder classificar e fazer aquilo que realmente importa, que é resolver o problema. Quero saber se a pessoa tem arritmia ou não tem. Quero implementar isso em hospital, em clínica, para poder melhorar a vida das pessoas. A gente vê algumas limitações. No caso, para poder ter os dados de um eletrocardiograma para poderem serem classificados, deve dar um trabalhinho. A gente não tem a menor ideia de como é que vem esse negócio. Se já vem desse jeito, se não vem. A gente não é da área médica de cardiologia para poder ter noção de como são os outputs lá dos eletrocardiogramas. Se tem esse tipo de acesso tão fácil assim aos dados. Mas provavelmente tem alguma coisa que dê para transformar isso. E vocês perceberam também que teve um trabalho gigantesco inicial lá dos médicos que ficaram anotando o diabo um a um. Mas, felizmente, existe processamento de sinais para poder fazer isso de forma automática. Pelo menos para poder saber quais são os batimentos. Não classificar, obviamente, que aí usa o classificador aqui. E a gente vê, assim, por ter uma acurácia tão grande, a gente fica animado de achar que isso é factível de ser implementado de alguma forma. Então, como a gente é da Bloodworks, a gente já vai procurar aqui alguns estagiários. O Cristóvão já está na lista já, que foi o cara que mais acertou aí na prova. Então, já pode procurar a gente aí no final, né? Sem fazer o curso. O cara é foda, bicho. Pode botar... Esse cara não pode ficar sem vaga, não. Então, aqui, rapidinho, falando só sobre as limitações. A gente falou dessa limitação de... A gente não tem ninguém para poder anotar, né? Impossível pegar todos os eletrocardiogramas, tem que anotar para saber onde estão os dados certos, mas tem como usar processamento de sinais para isso. Deixa eu ver o que mais... Aí, os próximos passos, assim, a gente saiu correndo para fazer. A gente não fez na ResNet 34, dava para fazer. A gente tinha que fazer aqui uma análise melhor para saber quais são as classes que estão dando mais problema, a gente nem fez. Mas a gente achou que é uma coisa bem promissora para usar na prática, né? Por exemplo, colocar em... Você poderia colocar no smartwatch e fazer uma aplicação para idosos, né? Monitoração de idosos. Então, já poderia avisar, seu pai está viajando... Aliás, você, filho, está viajando, seu pai está em casa, você receberia no seu celular que talvez um conjunto de batimentos do seu pai está fora do normal ali, né? Exige alguma atenção a mais. Então, teria como fazer essa parte de monitoração de pessoas mesmo. Era isso, pessoal. Obrigado. Ótimo. Parabéns por ter pego um problema difícil, ter feito a conversão de um problema de frequência e medição de tensão e transformá-lo em um problema de visão, que é uma das técnicas que o Jeremy tinha apontado, né? De transformar o seu problema em um problema de visão e depois tomar carona num equipamento de boa qualidade que faz classificação de imagens. E sugestão... Então, outra... Primeira coisa era... Essas imagens dos eletrocardiogramas são muito diferentes das imagens do ImageNet. E ainda assim funcionou. Já uma primeira surpresa. A segunda coisa é que... Talvez aquela conversão de... intensidade elétrica para o gráfico da intensidade elétrica no tempo talvez não seja nem a melhor representação disso. Talvez decompondo isso, por exemplo, num espectrograma, um melograma, como ele fala, talvez pegaria mais sinal das partes de frequência que talvez ajudaria mais ainda. Mas como você já mostrou, 97% já do zero é ótimo. E se não, depois, em vez de pegar a classificação por batimento, classificar o conjunto de todos eles. Talvez você consiga transformar um conjunto de vários batimentos em uma representação gráfica do conjunto deles. E aí você classificaria o conjunto como sendo a ritmia ou não. Isso. Mas assim, parabéns. Alguém tem alguma pergunta? Eu queria só dar uma sugestão para vocês. O pessoal do Albert Einstein em São Paulo estão com um projeto grande de inteligência artificial na saúde. E eu acho que seria interessante vocês apresentassem para eles. Eles têm equipes multidisciplinárias com cientistas de dados e médicos e tal. Acho que poderia ser bem interessante. No Einstein em São Paulo. Mais alguma pergunta? Eu fiquei surpreso no início, aí os dados de 75, 79, eu fico pensando, imagina o dado atual, eu sei a qualidade bem melhor, né? Bom, obrigado. Próximo grupo. Pedro. Peço desculpa por não ter otimizado melhor o tempo. Realmente achava que a prova seria bem mais rápida. E as apresentações, mas está bem interessante. Vocês podem ficar um pouquinho mais além do tempo a meio-dia, né? Beleza. Então vai lá, Pedro. Bom dia para todos. O meu projeto e o do Lucas consiste em fazer um reconhecer espécies de cobras do cerrado. Então qual é a motivação disso? Eu já tive experiência com cobras. Minha família tem chacra. E a gente encontrou no carro, assim, quando a gente abriu a porta. Ali onde junta a porta com o carro, tinha uma cobra coral, sabe? E até hoje eu não sei se ela era verdadeira ou não. Mas eu lembro até hoje ela esticada ali dentro, com aquelas cores vermelhas. Nunca mais vou esquecer aquilo. Aí era pequeno também. Aí veio essa ideia, né? Vamos classificar coisas, vamos usar IA, né? Aí eu apliquei esse problema. Então a gente diminuiu o escopo, pegou cobras do cerrado, coisas aqui, os DF, que pode acontecer. E a gente fez uma pesquisa e tentou achar pesquisadores. E tem pesquisadores aí muito influentes na área que catalogou todas as espécies de cobra do cerrado. E a gente tentou entrar em contato com esses pesquisadores, mas não teve um retorno rápido, né? Pode até que tenha daqui uns meses, algumas semanas, um retorno, mas nós vamos esperar, né? Então a gente meio que criou o dataset, né? Meio do Google. Então foi um trabalho mais penoso, né? Pegar as cobras, salvar, né? Criar... E a gente pegou um leque bem amplo, né? De espécies. Então foi 18 espécies. E dentre essas 18, tem 5, que são venenosas, né? Que é o target, né? Principal do negócio. É tu tirar a foto. Se você for picado, né? Bora ver a problemática. Geralmente, quando você vê uma cobra, você não vai mexer nela. Geralmente, a cobra te pica quando, por exemplo, você está num lugar... Tipo, num depósito, né? Está pegando alguma coisa, a cobra está escondida e você chega perto dela sem ver e ela nem te vê também direito e ela só ataca. Geralmente, é assim que ocorrem as ocorrências de picado, né? Então, nesse caso, você tem que correr para um hospital, né? Para ter o soro antiofídico. E o que tem? Você pode explicar do soro antiofídico? Aí, nessa questão do soro antiofídico, entra a questão da espécie mesmo. Porque tem muitas variações, pelo que a gente pesquisou. Dentro de uma mesma espécie, você pode ter várias variações de cores. E, tipo, o ambiente em si muda um pouco esse fator do soro. E um outro grande problema que a gente teve é porque o nosso tema é muito parecido com um trabalho que já foi feito por um pesquisador lá da USP. Só que a gente tentou entrar em contato com ele porque ele já tinha todas essas cobras do cerrado documentadas e, tipo, catalogadas, que nem foi citado. Que seriam melhor se tivessem fotos já trabalhadas, já prontas para fazer só análise. Só que a gente não conseguiu o contato, então a gente enfrentou um problema. Tem uma espécie específica aqui que a gente só encontrou uma única foto da cobra. Então a gente não teve uma boa limitação até... Pode falar aí, Júlio. É, a maior limitação que a gente teve foi dados, né? Se a gente tivesse acesso a dados, esse problema poderia ser facilmente resolvido, né? Pode descer, né? Então a gente pegou o caderno do Jeremy lá dos... dos... dos ursos, né? E só adaptou, né? Então a gente não fez muitas modificações. A gente pegou os dados cruzados, jogou e testou. Aí nesse caso, pode ver aqui... Pode descer mais um pouquinho. Essas são as... Aqui é uma... Alguém tem fobia de cobra? É porque é importante, né? Então é um dos exemplos das cobras que a gente está usando. Pode ver que a gente pega vários formatos que elas estão, né? Tipo, roladas. Estão compridas, né? Estão esticadas. Estão por bote. Estão andando normalmente. Então tem vários tipos de posição dessa cobra que ela pode estar. Aí a gente fez o processo normal que tem lá no dataset de ursos. Pode descer mais. Aí sobe só um pouquinho. Então teve... 19... classes, né? 19 espécies. E a gente conseguiu coletar um dataset de... 263 imagens. Sendo que 52 vai ser para validação. Todas elas manualmente. Sim. É porque quando a gente lida com... Porque picada é um problema de saúde, né? Então você não pode ter que estar verificado mesmo a fonte. Senão você vai matar alguém. Então desce. Esse aqui é o primeiro treino, né? A gente conseguiu uma média de 60%. Sem nenhum ajuste, né? Aí depois a gente foi fazer o fine-tune, né? Do learning. Mais abaixo. Eu até achei interessante esse gráfico. Porque ele pega... Tem um vale bem definido ali. E a gente tentou pegar... Bem aqui, né? Onde cai mais. Antes do mínimo... Global, né? Aí pode descer. E a gente conseguiu 70% de Elcorace. Aí beleza. Eu acho que poderia ser mais. Porque quando a gente rodou com menos espécies. A gente conseguiu quase 90%. Então a gente tem umas espécies bem complicantes. Que complica essa... Que são bem parecidas. Existe um... Uma coisa na biologia que é... Mimetizar outras espécies. É o que acontece na... Na coral. Existe a coral verdadeira e a falsa. Existe apenas duas espécies de coral verdadeiro. Existe uma série de coral falsa. Que ela não é venenosa. Ela apenas imita o padrão de cor dela. Que todo... Ali o reino animal, né? O ecossistema sabe que aquela cobra é venenosa. Então os animais não vão mexer com ela. Então eles estão fazendo bem o seu trabalho de mimetizar, né? Essas cobras venenosas. Pode descer. Só um comentário sobre essas cobras. Os especialistas até recomendam. Se você identificar as três cores características de uma coral. Você não vai pagar para ver se ela vai ser uma falsa ou uma verdadeira. Você só se afasta. Que seriam as três cores características dela. Que é vermelha, preta e branca. Aí as falsas, elas geralmente têm uma combinação diferente. Ela entra, começa com uma vermelha, vai para branca, preta e branca de novo. Aí começa a repetir essa sua ordem. Pode ir descendo aí. Então essa aqui é a matriz confusão. O que mais teve erro mesmo foi tentar comparar cobras verdadeiras, corais verdadeiras e falsas. Tanto que... Deixa eu ver... Essa daqui... Ela deu muito mistake aqui, sabe? Teve muitos erros. Principalmente com a cobra coral. E outras ela acertou, tipo, majoritariamente. Às vezes também tem umas fotos que não estão muito boas. E às vezes o erro é por conta disso. A gente tinha feito um... Tinha rodado todo o caderno e chegaram no resultado de 92%. Só que até então a gente não tinha coletado todas as cobras corais disponíveis. Assim que a gente acrescentou, o erro caiu para... 70%, 70%. Sim. Complicou bastante o modelo. Aí você pode ver que a maioria das cobras que estão aí no Major Laws, né? São corais, né? Então foi um problema encarado aí durante. Aí só para finalizar, a gente fez o deploy dela, né? A gente conseguiu o deploy. Não é muito útil, né? Se você for picado e você vai ter que entrar na internet e tirar foto e fazer um monte de coisa. Então, por favor, não use o nosso modelo por enquanto. Enquanto estiver bem ajustado. Mas para coisas futuras a gente planeja ter um dataset verificado por um pesquisador, né? Ter validado, sim. Ter mais imagens, né? Ter uma tutoria, né? Porque uma coisa séria como essa, tem que ter uma tutoria, né? De uma pessoa especializada. E uma coisa que é interessante fazer é um aplicativo mobile, né? Offline, que possa fazer essas inferências, né? Sem ter acesso da internet, né? Porque a maioria dos casos de picado são meio rural e não tem internet. Então, vamos só... Tem a famosa Cascavel, né? Então, ela conseguiu detectar aí a Cascavel, certinho. Só para falar um pouco sobre a parte do deploy, a gente... Eu tive uma pequena dificuldade na hora de ir fazendo no Heroku. Porque tem um CD, um comando CD lá, que ele estava meio que obscuro lá no print screen da tela. Mas depois que eu coloquei ele, rodou tranquilamente. Eu consegui fazer tanto no Heroku quanto no Render. Então, foi isso. Agradecer ao Elton, né? Que ele ajudou a gente. Salva muita vida. Eu vi ali, acho que vocês conseguiram em torno de 60% de acerto. Foi isso mesmo? Vocês acham que o modelo sairia melhor se eu identificasse cobras venenosas e cobras não-venenosas ao invés da espécie dela? Cada cobra tem um soro que é certo para ela. Por exemplo, se você for picado com uma cobra coral, eu não posso dar um soro de cobra de araraca. Você vai morrer. Por isso que não basta apenas ser venenosa. Tem que ser venenosa e qual espécie que ela está sendo aplicada. Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu não falei, mas é uma problemática desse assunto. E também existem duas categorias dentro das próprias cobras que são venenosas. Existem as letais e as não letais. São aquelas que tem algumas... Você só sofre um pouco, tem necrose da pele, tem esses outros efeitos colaterais. São efeitos que não vão te matar imediatamente. Então, ótima aplicação. Várias categorias. Vocês chegaram a um bom resultado sem o mimetismo, 90%. Com o mimetismo perderam um pouco mais, mas era de se esperar mesmo. Então, cara, parabéns pela boa apresentação e o bom resultado. Alguma mais pergunta? É, Ministério da Saúde. Eu queria dar os parabéns pelo tema. Como você falou, o acidente com cobra e animais pessoais é um problema de saúde pública. No Brasil, se eu não me engano, são mais de 100 mil casos por ano. Então, parabéns. Isso aí é um projeto que tem futuro. Tenta contato com os pesquisadores para ver se vocês conseguem melhorar, mas parabéns. Obrigado. Encerramos? Então, ainda tem o grupo, tem o Breno. Vai lá, Breno. E depois o AMI e aí encerramos. Então, o do Breno vai ser sobre NLP. Ou seja, quem tem interesse nessa área aguenta mais um pouquinho depois do... Depois desse nosso horário normal. E vai ter um de geração de texto. E depois um de classificação, né? De diálogos. Oi? Então, na verdade, isso aqui parece... Parece que eu fui até bem organizado, mas na verdade isso aqui é um negócio que eu fiz oito anos atrás. De rede neural também. Eu estava olhando o e-mail agora. De classificação de instrumentos musicais. Eu estava até pensando em fazer ele de novo. Mas acabou que eu não sei trabalhar ainda em Python com áudio. Aí eu fui para texto mesmo. Então, o que eu fiz? Basicamente, eu tive pouco tempo. Eu comecei... Faz três dias que eu fiz o... Que eu comecei a fazer. Eu quis aproveitar. Inclusive, agradecer aí o trabalho aqui do grupo. Que eles fizeram. Eles trouxeram um... Já um modelo pré-treinado do Wikipedia. Eu usei, testei o modelo. Ficou bem legal. Então, vocês já sabem em boa parte. Eu vou tentar passar um pouco rápido. Porque já tem um pessoal saindo com um pouco de pressa. Eu primeiro fiz um data scrapping aqui. Que eu peguei... Tanto o Twitter, quanto no caso do Olavo de Carvalho. Ele tem um blog com mais de 600 postagens. Talvez até mais. Só que eu fiz aqui. Peguei mais ou menos uns 600, 700. Que era uma fonte relativamente rápida de dados. Apesar de que demorei um dia para raspar isso daí. E um do Twitter também. Inicialmente, eu ia fazer só do Twitter. Mas acaba que a própria API do Twitter. Ela limita a 3 mil e poucos tweets. Então, eu acabei indo um pouquinho além. Escolhi os dois, principalmente porque eles são personagens caricatos brasileiros. O nosso presidente da república tem um jeito bem caricato de falar no Twitter. E o Olavo, talvez ainda mais. Eu treinei aqui o Twitter dos dois. Vocês conseguem olhar depois. Deixa eu abrir o resultado. Antes de mostrar para vocês o que eu fiz. Que é bem simples, na verdade. Queria que vocês pensassem uma frase. Que dá para eu colocar aqui agora a frase. E ver o que ele vai falar em cima disso. Dá para a gente usar o modelo agora. Ele está ligado na cloud do Google. Se a cloud não cair. Porque de vez em quando fica caindo. Dá para a gente... É, pode ser. Eu posso colocar. Pesquisa científica é uma boa frase. Alguém tem mais outra frase? Em breve só teremos. Tá bom. Eu vou mostrar também algumas frases que eu coloquei. Dá para ver aqui que teve um que eu treinei o robô do Olavo. Só no Twitter. E o outro eu treinei também com os textos do blog. Para ver a diferença. Então vamos primeiro só... Eu não estou conseguindo enxergar aqui rapidinho. Tá. Então vamos olhar primeiro aqui. Esse aqui é o do Bolsonaro. Então se a gente... É bem simples. Eu peguei os dados. Coloquei... Concatenei tudo. E fiz uma RNN para treinar. Aquilo de sempre. Mesma imagem que a gente vê sempre. E a gente teve uma curácia. Como são poucos dados. Ele vai... No caso do Bolsonaro até que não. Mas o do Olavo que ele... O Twitter oficial dele... Ele lançou nesse ano. Ele tinha mil e poucos tweets mais ou menos. Acabou que foi... Que deu 67% de acurácia. Ou seja, teve um pouco de... Ou seja, teve um pouco de... Me pareceu um pouco de overfitting. Não tenho certeza absoluta. Obrigado. Não tenho certeza absoluta. Mas... Porque a... O... 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 Eu tenho algumas aqui. Espero que... Não tenha... Todo mundo aqui acima de 18 anos, né? Então, eu coloquei como ele gosta muito de falar de cu. Eu coloquei... Isso aqui para ver. Ele já começa com o cu da Marielle, que é algo... Então, eu posso... Aqui, ó. Nunca vi um general brasileiro que nunca se interessou por essa luta de décadas que eu tenha feito contra mim. Não é possível desportar espaço com a Montfeibli. Ele fala muito de alguns autores e outros filósofos aí nos textos dele. Então, acaba surgindo uns nomes diferentes que nem sempre a gente conhece. Então, eu coloquei algumas coisas aí. Ele fala muito de si mesmo. Então, eu coloquei um texto aqui, tentando o Olavo para ver o que ele fala. É uma manifestação do Lula, como já ensinava o Mourão. Eu sempre disse que o Brasil foi o último país onde o Bolsonaro teve a sua maior força política organizada. O que sempre disse de mim é pura fantasia. E aí tem algumas coisas aqui. No Twitter, a terra é plana. Cinco vezes aqui no Twitter, quando eu treinei só com o Twitter, todas as cinco vezes ele aparece. A terra é plana, só uma opinião minha sobre a água plana. A terra é plana, não vale a pena ser normal. A terra é plana, se o Bolsonaro agradar. Quando eu treinei com o blog, ele já responde, já fala outra coisa. Porque ele tem muito mais informação no blog do que no Twitter. Então, o Twitter acaba, ainda mais nos últimos dias, ele falou bastante sobre isso, sobre terraplanismo, esse tipo de coisa. E até onde eu sei, no blog dele, ele não chegou a comentar. Ele falava mais de outras coisas. Tem textos mais antigos. Desde 90 e qualquer coisa. Então, aí quando coloca aqui, ele fala outra coisa. Ele fala, a terra é um giro sem ser possível, sem jamais ser subsidiada por ninguém. Ele é um pouco mais filosófico no blog do que no Twitter. Porque, assim, no Twitter não é muito bem para filosofia mesmo. Então, eu coloquei aqui algum para ver que a esquerda, para ver o que ele falava dessas coisas, que a esquerda vai transformar um país em uma máquina de corrupção. Mas isso não é nada. Nada, de fato, é possível. É tudo uma ironia de Estado, que, por sua vez, deve ser duvidosa por meio da violência e da violência. Isso é o Bote falando. Você vê que não ficou tão ruim, né? Cadê o... Do Bolsonaro aqui. É aqui, você vê que o do Bolsonaro tem até emoji. Conseguiu pegar os emojis. Joinha aqui, ó. Aqui, ó. Grande dia, redução de impostos, aumento de 8%, redução de impostos, investimentos. Pois é, ele não fala tá ok no Twitter. Não fala. Uma pena, eu queria pegar as frases, aquelas frases clássicas para colocar junto no grupo de treinamento, mas ia dar muito trabalho. Porque, geralmente, essas frases ele fala para repórter. Então, bem. E aí, eu coloquei aqui para fazer um teste ao vivo. Qual é a frase que você tinha falado mesmo? Vamos. Então, com vocês. Bolso ou Bote. A ciência é com a resposta e a livre legislação que desarmar a todos. Bom final de sábado. Para os interesses do Brasil, através das urnas comerciais, só representam a Deus voltar a crescer. Um forte abraço a todos. Então, a gente... Vamos colocar aqui para o Olavo falar alguma coisa. O que vocês querem que o Olavo fale? Nosso roubo Olavo. Em breve, só teremos duas coisas. Interessante. Esse aqui, eu acho que não está ligado. Deixa eu ver se... É esse aqui que está ligado. Espera aí. Esse aqui que está ligado. Em breve, só teremos. Se o Bolsonaro quer agradar a mídia, o show business e a universidade são as mesmas, não confio mais em nenhum membro do governo. Nem o que se diz é o que eu tenho objetivos mais. Acaba que nem sempre ele fica tão coerente, mas fica divertido. Em breve, só teremos. Vocês ainda verão o Bolsonaro. Quando o Jornal Nacional, no dia que eu me dirigir ao Congresso, foi o maior responsável por toda a massa de... Enfim, é isso daí. Espero que tenham gostado. Não, eu vou... É, eu estou... Isso aí está no cloud, mas eu estou pensando em como eu já estruturei tudo para pegar os dados do Twitter. E na questão do Twitter, tem os resultados que ficam até legais, eu vou fazer já um automático para você, com dois cliques, você já baixar e fazer seu próprio bot. Estou querendo fazer um negócio desse e acho que semana que vem já subo. Eu posso passar lá no grupo do Telegram. Então, você só não entrou nos detalhes de como fez, né? Você falou do scrapping dos textos, mas você não fez com o treinamento ajuste fino do LMFIT. Ah, sim. Eu fiz, eu cheguei a fazer. Tem uma folha de papel, alguma coisa aqui para que o mouse não pegue muito bem aqui? Serve? É, sim. Não é uma folha de papel, mas acho que resolve. Vamos lá. Melhor. Tá. Então, o ajuste fino, eu primeiro aqui peguei o... Foi até que bem simples, eu achei que talvez eu tivesse um pouco mais de dificuldade. Eu peguei o modelo que eles distribuíram. Aí eu fiz aquela... tem aquela imagem que todo mundo já conhece, né? E aí eu treinei por cinco vezes, aquela regra de ouro, de pega aqui, divide por dez. Então, é menos dois. E aí eu fiz o... treinei por cinco vezes, ele deu uma melhorada. Dei um unfreeze, treinei por dez vezes. Ele chegou a curar-se de sessenta e sete por cento. De resto, eu usei o... Eu acho que eu cheguei a... acho que eu acabei apagando, mas eu fiz um... Era um pouquinho abaixo, né? Que eu fiz menos dois e depois eu... Depois eu coloquei imagem. Eu me baguncei um pouquinho na hora de montar. Eu não me preparei muito bem para a apresentação. Eu estava mais preocupado em fazer isso aqui funcionar. É ótimo. E aí eu acabei que foi dez vezes a menos novamente. Treinei de novo e você viu. E eu fiquei um pouco... Não sei se esse sessenta e sete por cento de acurácia mostra um pouco de overfitting, já que ele está com uma base de dados pequena. No caso do Olavo, tem mil tweets, mais ou menos. Mil e quinhentos. E aí você vê que tem algumas coisas que de vez em quando ele trava. Ele fica falando palavrão repetidamente. Apesar de que nos vídeos ele é assim também. Então, não sei exatamente se eu... Se eu poderia ser considerado isso um overfitting, já que é uma rede neural recorrente, né? Recursiva. Ele fica pegando os mesmos dados de novo e de novo. Eu estou em uma base de dados pequena. Quando eu treinei com os textos do blog, e aí ele já fala de muito mais coisa do que só as coisas de política que ele fala ali no Twitter, ele não chegou a passar muito acima de 32% de acurácia. Então, é isso aí. Além do que, tem que lembrar que o LMFIT não é realmente otimizado para a geração de texto, né? É mais para prever a próxima palavra. E aí tem esse risco de ele entrar num loop em que ele vai começar a falar as mesmas coisas múltiplas vezes. Outros modelos, tipo GPT-2, eles otimizaram a própria geração, evitando que entre-se num loop. Então, cara, parabéns, Breno. Agora, nossa última apresentação do Amish. Galera, meu nome é Amish. Eu pedi para o Pedro me ajudar aqui, passando os slides. Eu não sou data science. Eu não sou programador. Eu tenho uma startup chamada Meu Rango, que é na área de alimentação. Por isso, escolhi esse problema para trazer, porque é um problema que eu identifiquei quando eu fiz minha startup, né? Tá. Ah, uma coisa que eu pensei é o seguinte, que acho que na próxima turma, eu vou criar um modelo que vai responder à prova. Beleza? Eu acho que vai ficar bom. Ah, uma coisa também que eu queria mostrar, é clica lá em cima na aba Pokémon. Pokémon, aqui, ó. É a do meio, isso aí. Eu criei um modelo que reconhece Pokémons. E aí eu criei um app, para se eu tirar foto, não tem Pokémon no mundo real, né? Mas se tu tirou a foto do Pokémon, ele reconhece. É tipo, se os meninos tivessem falado, eu podia ter dado o código do app, que eles podiam fazer para as cobras. Pode fechar essa aba aí, Pedro. Vamos voltar para o trabalho. Alex. Alex. Use de NLP para a chat de delivery de alimentos. Qual que é o problema aqui, gente? Existe um canal de delivery, que é pedidos via WhatsApp. Eu não sei se vocês utilizam. Mas em muitos restaurantes isso é muito frequente, em muitas pizzarias, muitas hamburguerias. E qual que é o problema que isso traz? Que no horário de fluxo, são vários pedidos chegando ao mesmo tempo, e é sempre um atendente ali cuidando do WhatsApp, e ele acaba errando a mensagem que vai mandar para o cliente, ou então ele acaba errando o pedido, porque um cliente pediu uma coisa, outro, outra, outro, outra, e tem confusão na hora dos pedidos. Então, esse é o problema. E como é que a gente visualizou uma solução para isso? Se a gente tivesse um chatbot, um modelo de NLP, que conseguisse entender o que as pessoas falam pelo WhatsApp, respondesse, concluísse um pedido, feito esse pedido concluído, jogasse isso para o sistema, onde o pedido já chegasse no sistema, impresso naquelas maquininhas de impressão, para o estabelecimento pegar e só levar lá para a cozinha para fazer, minimizaria normalmente a quantidade de erros que tem em pedidos, e qualidade do atendimento, tempo do atendimento, porque a pessoa, quando está com fome, ela manda uma mensagem ali, e ela não vai fazer outra coisa, ela quer que o cara responda logo, porque na cabeça dela, quanto mais rápido ela finaliza o pedido, mais rápido o pedido vai chegar na casa dela, e vai pedir a fome, ele vai matar a fome. Ninguém pensa em comer, ah, vou ficar com fome daqui duas horas, então vou logo fazer meu pedido. Não, o nego só pede quando está com fome. Então, beleza, essa foi a ideia do problema, da solução, pode ir. E aí, eu usei essa pizzaria, acho que ninguém conhece, porque eu moro em Plana Altina, é de lá, pizzaria Macaquitos, e ela é muito, tipo, ela é muito, o termo certo eu não vou conseguir encontrar agora, mas é porque ela tem um, por exemplo, ela vende pizza a 10 reais, então isso faz com que o público dela, seja um pessoal de uma renda mais baixa, que esteja procurando isso, ou então ela vende a 10 reais, porque o público dela também já é esse, é aquele ovo ou a galinha. E como é que eu faço para treinar um modelo, para poder entender como é que as pessoas pedem? E aí vem a parte do data, do data scrapping. Eu preciso pegar a mensagem do WhatsApp, para treinar um modelo, para ele vender, assim que as pessoas pedem pelo WhatsApp, nessa pizzaria, para depois treinar em uma hamburgueria, para depois treinar no sushi, e etc. E como é que eu fiz isso, vai rolando. A primeira coisa que eu fiz, foi pegar o WhatsApp na pizzaria, pegar o smartphone, o celular deles, me parece que para poder exportar conversa, por quê? Porque o WhatsApp tem API, porém não é aberto a todos, está aberto a grandes empresas, aqui no Brasil, no caso bancos, eles não disponibilizam API para qualquer um, qualquer empresa, qualquer startup. E outra, na API do WhatsApp, eu li a documentação inteira, não tem como você exportar conversa por lá. Então não tem um modelo automático, não tem como você via API, exportar conversas para treinar o modelo. Então eu fiz o quê? Eu fiz um bot, em Java, que abre o... Esse aqui, por favor. Alex. Pedro. O que é que ele faz? Esse programinha aqui, ele espera a tela do meu celular. Eu rodo o código, não esse código todo não, o código todo está aqui. Abre aqui, por favor, Alex. É um código que basicamente é um robô. Ele clica na tela e rola a tela. Então o que é que ele faz? Ele clica na tela, dentro do WhatsApp, no chat. Eu queria poder mostrar aqui, mas eu preciso estar conectado no celular, no cabo, que dá muito trabalho. Ele clica no chat, clica em exportar, exporta, vai para o Google Drive. Isso vai para toda uma pasta do Google Drive. E aí, o bom de ir para o Google Drive é o quê? Que você consegue baixar todas as conversas que eles postam em TXT, no arquivo em RAR, no arquivo ZIP. E aí, foi mais fácil para mim, para eu poder fazer o upload no notebook, porque eu só subi o arquivo ZIP e desipei via código. Do que ter que, o robô baixar as conversas e eu ter que subir conversa um a um. Então, só subi o arquivo ZIP. Volta para o notebook. Beleza. E aí, aqui que entra uma parte, aqui que eu falei do Google Drive, uma parte interessante, que é o docano. O que é o docano? Ele é uma annotation tool, que é basicamente para você, pô, quando um cara fala boa noite, você dizer para o robô que isso é uma saudação. Quando o cara fala, quais são as pizzas da promoção? Isso ele quer ver o cardápio de promocional. Então, como é que a gente ensina isso para o modelo? Eu encontrei uma ferramenta open source, chamada docano, que eu copiei ela, está aberta ali, abre ela ali, por favor, Alex. Que eu copiei ela para o meu GitHub. Na hora que eu copiei ela para o meu GitHub, tentei fazer o deploy dela para poder utilizar, eu queria ter conhecido o, como é que é o nome dele? O Elton. Infelizmente, eu não conhecia, porque eu quebrei a cabeça para poder, tentar fazer o deploy dela, vai, tipo, aqui mostra como é que ela funciona, ela está aberta aqui, eu vou mostrar também, vai descendo. Tipo, ele fala, pô, é fácil, você pode fazer o deploy pelo Heroku, você pode fazer o deploy pelo, pelo Azure, Azure, Heroku, AWS, tudo facinho, é só clicar, mas não vai. E aí, você tem que mexer com Docker, mexer com um monte de coisa, e eu quebrei a cabeça, perdi muito tempo fazendo isso. Mas, enfim, como é que a ferramenta funciona? Eu estou com ela aberta, ali, a do cana, de lado. Eu subi ela no meu, abri esse notebook aqui. Eu subi ela no local aqui, tipo, eu fiz o deploy dela, mas mesmo assim, ainda ficou dando uns problemas, eu desisti de fazer o deploy, e subi no local na minha máquina. Por que o deploy? Para poder fazer colaborativo. Porque foi uma vez, eu tive uma conversa com, com o Eric, que, pô, você classificar dados, é muito demorado. Então, se você faz uma ferramenta online, colaborativa, você manda para um monte de gente, e aí, sei lá, dá alguma recompensa para essa pessoa, para o pessoal te ajudar a classificar os dados, para poder treinar o modelo. Essa é a ideia, mas como deu muito trampo, e acabou com os errinhos, eu desisti, subi local, e fiz eu mesmo, o classificamento dos dados, né? Aí, tu pode voltar para a ferramenta aqui, só minimizar, o Ubuntu, ou fechar. Não, fecha não. Tá, e aí, o que que eu fiz? Eu defini as classes, que são essas aqui, que, para classificar as mensagens que são enviadas via WhatsApp. Então, por exemplo, qual a promoção de hoje, e quanto está o valor? Ou seja, isso aqui é uma pessoa, pedindo, querendo saber a promoção do dia. Então, eu, 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 uma entidade chamada cardápio, para isso aqui. Então, quando eu, por exemplo, essa aqui, porque essa aqui já está avaliada, clica nessa aqui, por favor, Alex. Essa não está avaliada. Então, ó, não precisa não, quantos minutos vai demorar? Daqui, até aqui, ele quer saber, o tempo, que vai demorar o pedido dele. Então, é nessa entidade. Alex, consegue selecionar daqui, até aqui? Por favor. Aí, tu clica em tempo. Beleza. O que que eu fiz aqui? Eu anotei, essa parte aqui, dizendo que isso é o tempo. Aí, dá o next ali, Alex. E ele vai para a próxima, e com isso, vai anotando. No final do processo, tu consegue exportar isso via JSON, né? Que é, não, já vem eu mostro o JSON, é porque eu pulei uma parte. Tem como voltar no notebook? Data, data input. Que é o que? Depois que eu, depois que eu subi as conversas para o, para o drive, Eu precisava fazer o que? Um zip do, do arquivo. Aqui está o modelo de conversa, desse aqui, Alex, por favor. esse aqui é quando alguém manda, quando a pizzaria, no caso, Macaquitos, ela faz uma linha de transmissão, mandando foto com coisa do cardápio. Então, isso aqui não nos interessa, arquivo de mídia oculto. Isso não é o texto que interessa para a gente. Na verdade, nenhum texto, que é da pizzaria, conversando com o cliente, nesse ponto, não nos interessa. O que a gente quer? O texto, como as pessoas fazem pedidos via WhatsApp. E aí, que é basicamente, o que não tem Macaquitos. Então, o problema de se fazer data scrapping, é que você precisa trabalhar, prever, ver como é que são os textos, e estar sempre mexendo em código, para poder pegar exatamente o que você precisa. Que, no caso, é o que a pessoa fala, e se a pessoa mandou uma foto, não interessa para a gente, se é aquela mensagem de, ó, essa conversa está criptografada. Isso também vem quando você exporta, também não interessa para a gente. vai descendo ela, por favor. E aí, por exemplo, eu botei uns textos aqui, que é mídia, expostando as conversas em inglês, e outras, na verdade, usando o WhatsApp em inglês, e usando o WhatsApp em português. Eu botei só dois textos aqui, para ele descartar, de quando ele vai varrer. Mas, para que é esse passe, no caso, que eu já tinha aqui? Esse passe aqui que eu criei, é para poder você pegar, conversa de WhatsApp, jogar no CSV, e subir para a Annotation Tool, para a ferramenta de anotação. Para ela poder entender, o que é que tu quer classificar, qual é o texto, e quais são as classes. Então, aí, no caso, vai, vem para esse código aqui, por favor. Esse é o código. Que, basicamente, ele pega cada conversa, conversa, pega o que é importante para a gente, que é depois do dois pontos espaço, que é, por exemplo, que é a pessoa, dois pontos espaço, que é a mensagem que ela mandou. E, pega essa parte, e joga no CSV que eu criei, está lá em cima, mas, não precisa subir não, Alex. Aqui é só quando eu fecho ele. E, joga no CSV, aí eu pego esse CSV, eu pego esse CSV, e jogo na, na Annotation Tool, para poder fazer aquilo lá. É que eu pulei essa parte. E o tempo travou aqui, eu nem sei quanto tempo tem. Mas, bora lá. Bora para o, para o Annotation Tool. É, aí, essa aí. Então, é basicamente isso. E, aí, que eu consigo fazer a anotação, e, aí, eu exporto, disso aqui, um JSON, tá? Que é esse JSON aqui, JSON file.json. Esse é o JSON que é exportado. Basicamente, ó, isso aqui, olá, boa noite. O que ele está dizendo que o olá, boa noite é? Ele é label 2. Então, label 2. Então, o 2, ele é saudação. E ele diz, o carácter que começa, o carácter, vou pegar mais embaixo, né? Eu sou burro também. Aqui, ele diz aqui, oi, label 2, saudação. Ele começa no carácter 0, a saudação, ou seja, aqui, e termina no carácter 2, que no caso, é o tamanho daqui. Então, quando é um texto que vem, tem mais do que uma, no caso, esse aqui tem mais do que uma? Não. Esse aqui tem mais do que uma. Esse aqui é endereço, daqui por aqui, então, ele diz, ó, que é o label 1, é o endereço, do 0 até o 18. Aí, aqui, se eu conseguir rolar aqui embaixo, aí ele vai dizer, qual é o outro label que existe, e aonde no texto ele está. Ou seja, qual é o texto, e qual é o label. Basicamente, é o que esse JSON tem. Aí, o que que eu faço com esse JSON? Notebooks. Aí, é ler JSON, ó, o outro. Caiu. Tá, o que que eu faço com esse JSON? Eu pego ele e vou criar meu dataset, né? O que que eu preciso? Eu preciso ter um arquivo CSV pra poder treinar o modelo. Então, aí aqui tá os labels e os IDs dele. Tipo, um é endereço, dois é saldação, três é pagamento, quatro é horário, cinco é pedido, seis, outro, enfim. Foi as classes que eu determinei com base no domínio do problema que eu tenho, do tempo que eu, tipo, venho tocando o meu rango da startup. Aí, tipo, criando um CSV, eu botei lá, mensagem e entidade. Vai defender, por favor. Aqui ele, aqui ele quebrando o JSON e colocando, pegando onde começa o texto, onde termina e jogando no data frame. Aqui no caso, olá é uma saldação, boa noite é uma saldação, qual o valor da pizza mais refrigerante? É cardápio, entrega na, pra instância 4. Instância 4 é um bairro, então é endereço, quero duas pizzas, duas pizzas, uma paulista e outra calaueza. É pedido, é, e aí, por exemplo, aí eu só dei um agrupamento, eu vi que eu peguei pouco, pouco, dados, né, dá, porque, dá pra fazer mais, mas eu tive um probleminha de rodar o robôzinho no WhatsApp, porque eu tive que devolver o celular pra pizzaria, aí, aí eu tenho que pegar de novo, né, pra poder rodar de novo, aí, mas, aí é isso. Aí, a parte de treinamento de modelo mesmo, eu peguei o notebook da aula, do laboratório de NLP, né, que é, que foi o do Lucas Bessa, o modelo de 30 mil, 30 mil tokens, e, e, o código basicamente o mesmo que ele tinha lá, eu rodei aqui, envelhecendo, rodei ele, fiz o mesmo processinho que todo mundo fez, aqui, ó, de 30k, e etc, usei o find, usei o plot, a mesma coisa, feature cycle, aí tá aqui, pra treinar o modelo, ele chegou numa, 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 de 46% aqui, só que no classificador, ele chegou melhor, cadê, vai descendo, que, que, já é o classificador, aí, ele conseguiu chegar a 81% no classificador, basicamente é, se o cara deu, uma saudação, o modelo tem que entender, se quer uma saudação, como é que a gente responde isso? Aí, esse já é outro passo, né, outro passo futuro, continua descendo, já tô perdendo tempo, as classes que eu criei, e aqui tá só um modelo, eu tinha deixado online, mas caiu, um modelo de, de, por exemplo, ah, boa noite, ele entende que isso aqui é uma saudação, eu acho que caiu, porque eu tava roteando meu celular, e meu celular ficou lá, tem como pegar, só pra gente tentar ir? Então, tenta dar um F5 na página, pra ver se vai. ver se tá online aqui o notebook. Tá não, põe acima, enter. Deixa eu, deixa eu colocar. Deixa eu ver se vai ficar online aqui. Ah, as configurações, as mesmas do, aí ficou online, aí voltou lá. se eu tivesse me aprofundado mais em treinar o modelo, e, é, talvez testar melhor, ele talvez desse uma, acurasse melhor, e, vamos ver como é que ele vai responder aqui agora. Ah, vai, altera, vixi, agora vai ser difícil alterar o texto aí, né? Precisa rodar tudo de novo? digita um oi aí, pra ver se vai conseguir rodar. Alt, enter. Alt, enter. Aí, shift, enter. Não, vai, clica aqui de novo. Ele rodou. Aí, ele disse que um oi é uma saudação, entendeu? Então, ele entendeu que é uma saudação, e ele vai responder, é, conforme a saudação. Mas, por exemplo, eu, uma coisa que eu percebi, como é um pessoal de, tem um poder aquisitivo menor, pra poder fazer pedido, eles perguntam, por exemplo, tu consegue digitar, e faz aí, Digita em um, fica quanto, por exemplo. O que é que o cara quer saber com isso? Ele quer saber o valor do pedido, pra poder saber como é que ele vai pagar. Faltou, faltou só espaço aqui, Alex. Né? Vai, dá uma, rola aí, pra eu ver o que ele responde. Ó, ele responde, o cara quer saber o valor do pedido. Entendeu? Então, mas, por exemplo, se eu colocar aqui, qual o valor final do meu pedido, ele não vai entender. Porque eu não treinei com base de dados, nego fala, assim, qual o valor final do meu pedido? Agora, se eu botar aqui, dinheiro, cartão de crédito, essas coisas, ele vai entender que é pagamento, quer fazer um teste aí? Vamos lá, Como é que você quer pagar seu pedido, Alex? Deu 50 reais. Isso é um circunflexo ou é um, é, mas ele já errou, né? Mas, mas eu acho que é um, é não, né? É um circunflexo. Eu não sei como é que, como é que ele trabalha com acentos, tipo, aqui é um A com circunflexo, e não, vê se, cartão vai resolver nossa vida. Olha aí, olha aí, tá vendo? É porque era cartão, eu não sei nem a pronúncia. É basicamente isso, galera. Muito obrigado aí pela paciência. Obrigado, Érico e Fernando aí, por fazer esse movimento muito forte. Feedbacks? Ami, muito legal, assim, uma boa primeira parte, né? De conseguir identificar o, a intenção. Tem ferramentas pagas, inclusive, algumas gratuitas que permitem fazer isso, mas acho legal que você teve um domínio, De fazer tudo por si só, e usar um bom modelo de classificação. como próximos passos, cara, é gerar mais dados, acho que já ajudaria. Ah, sim. Vou pegar o WhatsApp de novo, para poder rodar. Como você falou que a curácia estava baixa, depois melhorou. Não, são duas coisas diferentes. Aquela primeira curácia baixa, é na avaliação do modelo de linguagem, que é a capacidade dele de prever a próxima palavra. Então, é normal que seja baixo, que tenha uma grande variabilidade. O que realmente te interessa, é a capacidade de prever a classe correta daquela frase. E aí, nisso, você está saindo bem. É, ele falou que pizza de queijo, o cara quer saber do cardápio. Então, é isso aí. Alguma pergunta? Agora, para, entregar esse modelo no aplicativo final, você falou que não tem acesso a API do WhatsApp, só para grandes empresas, o restaurante conseguiria ter isso? Como é que você integraria o sistema de pedidos? Vamos lá. Hoje, como é que eu poderia fazer isso? Minha startup já tem um sistema de pedidos. Então, eu já tenho o cardápio todo no banco de dados, certo? Eu já tenho um sistema onde o pedido chega para o estabelecimento e é impresso automaticamente. O que eu precisaria é, feito o pedido pelo WhatsApp, e isso comunica o meu sistema. E aí, a necessidade da API. Hoje, existe três maneiras. Uma, você conhecer alguém muito influente para poder ir lá e o WhatsApp liberar a API, eu não conheço. Outra, você usar plataformas piratas, que, basicamente, é um plugin no seu browser, que ele consegue fazer inferência HTML no WhatsApp Web e ler HTML do WhatsApp Web. E outra, é usar o Tuilo. O Tuilo é uma empresa grande, o Unicorn, o Unicorn, valor mais de um bilhão, de fora do Brasil, que tem a API do WhatsApp e ele terceiriza. Só que ele é um pouquinho caro. Mas aí, ele terceiriza a API do WhatsApp. Então, você pode fazer pelo Tuilo, de maneira paga e cara, conhecer alguém influente para poder liberar o API do WhatsApp, que eles não estão liberando para todo mundo, ou fazer de maneira mais barata usando software que são piratas, que é, que mais fornece o mesmo serviço que o Tuilo, por exemplo. Mais alguma dúvida? É mais uma, uma sugestão, ele está falando aí de, de dados, de informação. Tem o, se der uma procurada, tem, dá para fazer data augmentation para texto também. É mais complicado e sempre encaixa. Por exemplo, o meu, que eu estava tentando pegar uma característica específica da pessoa, não faz sentido. Mas, no caso de você, por exemplo, se você fizer meio que um dicionário de sinônimos, já existe para inglês, biblioteca para isso. Não sei se tem para português, mas, por exemplo, você fazer e criar textos novos com sinônimos das palavras. Só essa sugestão. Boa sugestão. E eu acho que foi, né? Tem uma última aqui. Ah, tem uma última aqui. É só uma sugestão final. Eu vi que no esporte, lá da conversa, tem os emojis. Então, você poderia taguear também e saber a emoção do cliente. Então, saber a emoção do cliente também é uma ideia. Mas, tipo assim, taguear os emojis, eles entram no texto. Entendeu? Então, tipo, se o cara der um boa noite, carinha feliz, e se o cara digitar aqui, boa noite, carinha feliz, provavelmente ele vai dizer, achar que é uma saudação, porque lá na classificação, na ferramenta de anotação, apareça os emojis também. Ótimo. Amir, muito obrigado. Ótimo produto. E espero sucesso nas suas startups. Valeu, obrigado. Tô contratando, viu, galera? Quem quiser ser data site aí, gostou do projeto. Né? Trazer comida aí do meu rango, pangar comida pra todo mundo, né? Então, obrigado por ter ficado até o final. Estamos com um grupo mais reduzido, mas se quiserem fazer uma foto final dos persistentes até meio dia e meio, meio dia e cinquenta. Podemos fazer uma última foto do grupo? Então, vai ser o encerramento aqui do nosso grupo. Estamos prevendo que vai haver novas atividades, novos cursos, seja de NLP, seja o Deep Learning 2, já no fim de julho, começo de agosto. Vamos mandar e-mails com, sondando vocês, e avaliando a demanda por cada uma das ofertas. Mas, cara, foi um prazer fazer esse grupo com vocês todos. Até mais. Até mais.